Hora de Vitória Cândido aqui no programa e vamos começar falando de ti, né Vicky? Vamos. Porque eu já mostrei o meu. Esse look hoje tá um arraso, cara. Tá um amor. Lançamento é um conjuntinho de suede, o shortinho Godet. A nossa versão da marca no suede, então a gente fez a regatinha. E no short Godet, né? E no shortinho Godet. Mas o baclana do suede é que ele fica bem soltinho. Claro. Parece até uma saia, né? Uma graça, uma graça. E o que eu gosto da Vicky e da Sônia é que elas se preocupam com os detalhes. Olha aqui, gente. Exatamente. A alça é toda trançada, tudo super delicado. O sentinho também. Olha o sentinho, que graça. E todo em suede, super confortável e com a qualidade do Tariacan. Exatamente. E tem outras cores também maravilhosas no nosso site. Agora eu vou mostrar uma peça que eu sou apaixonada, que é esse vestido aqui. Gente, eu tenho preto, vocês vão me ver com ele no programa. E eu fiquei encantada com ele. E eu até disse outro dia, quando eu tava gravando um stories com ele. Eu tava falando, poxa, Vicky, será que tu tem outras cores? E hoje ela me veio com um monte de cores. Pronto e várias opções lindas. Olha aqui, o rosa. O amarelo, que é incrível, né? O amarelo tá lindo, uma cor super viva, né? Pro verão. Sabe que tem gente que não gosta de amarelo? E eu amo amarelo. Muito, muito, gente. E dizem que só fica bem morena, mas eu sou bem morena e não vou usar amarelo. Eu acho que o amarelo acende, deixa a gente mais solar, né? Tem muita energia, né, da cor. Ó, bárbara. O pretinho, que é o que tu tinha amado, tá? Que é incrível. O pretinho básico. E esse verde, que tá lindo demais. Tá lindo também. Tu sabe, Vicky, que eu já usei o meu preto? Um tamanco branco e um cinto branco. Nossa, deve ficar lindo o contraste. É, a gente pode brincar, né, com o preto. É um vestido super básico, né, que permite que a gente use de várias maneiras, tanto com salto, com tênis, bem versátil. Bom, esse aqui agora eu exijo uma foto, que apareça uma foto da Vicky vestindo ele, porque ele é maravilhoso. Isso aqui sai se quiser usar só a alcinha, né, Vicky? É muito legal. Tu pode usar só a alcinha, pode usar a manguinha caída, assim, pra tapar o braço, pode usar pra cima também, pra ficar o babadinho. Não, e eu adorei essa interpretação das gurias do vestido de camadas. Exatamente. Porque a gente tá vendo o vestido de camadas muito, assim, em várias cores. Candy colors, né? Nos candy colors, ou então, cores, assim, muito diferentes umas das outras. E eu adorei, assim, parece um degradê do olho, né? A gente já pensou no fim do ano. Tá lindo. Então é uma peça que traz o brilho, mas ao mesmo tempo ela é super leve, fluida. Então, tá perfeito. Eu amei. Maravilhoso. Agora, vai dar. Agora, preparem os corações. Olha o que é esse macacão, gente. Ele tem esses botõezinhos aqui na lateral. Isso aqui é maravilhoso. E o que eu acho legal desses macacões, Vicky, é que a gente pode usar uma t-shirt por baixo. Com certeza. Fazer uma sobreposição. Quando tá mais friozinho, tu pode colocar um blazer por cima, que ele fica super chique. Fica. Tu usa ele com tênis, tu usa ele com rasteira, tu usa com salto alto. Então, peça versátil é essa aqui. E além dessa cor, ó, ele vem nessas cores aqui. Esse aqui eu tenho com o exato teu, igual ele. Tu tem na mesma estampa, aham. E olhem que coisa mais linda. Esse aqui pra usar com blazer preto ou com blazer branco. E até jogar uma cor, de repente, no sapato. Fazer um mix, né? Ou até aquele meu blazer rosa pink que eu tenho teu. Com certeza. Eu acho que aquele lindo. Gente, nós queremos convidá-los pra entrar na Vic Friday, que é a Black Friday da Vitória Cândido. E que tá, assim, ó, com descontos arrasadores de 30% a 60%, inclusive no lançamento. Inclusive no lançamento. Quanto tempo de Vic Friday? Até o dia 30, pra vocês aproveitarem. Então tem que ver, né? 15 dias, mas as peças são bem limitadas. Então, se tu amou algum produto, vale a pena de aproveitar. Entra no site, corre, compra, liga pra loja, sei lá. Faz o que tiver que fazer, mas compra, né? Exatamente, aproveita. É isso aí, gente. Semana que vem é claro que tem mais História Cândido.